Qual é essa ideia que muita gente tem de canhoto versus canetas de inteiro? Bom, eu sou canhoto, eu tenho sido canhoto a minha vida inteira e eu nasci, cresci e nunca precisei de nada especial para canhoto. Na verdade eu era adulto quando eu descobri que existia abridor de lata para canhoto, tesoura para canhoto, como assim tesoura para canhoto? Todo mundo sabe que a tesoura tem um lado que corta e um lado que apoia o papel, a única diferença é que para o canhoto está o contrário. O movimento é o mesmo, abridor de lata para canhoto, eu não consegui usar. O dia que eu cheguei na casa de uma pessoa que tinha abridor de lata para canhoto e eu quis experimentar e eu não consegui usar, porque eu estou acostumado a usar o abridor de latas normal e não tem nada de errado. Não existe abridor de lata para destro, não existe tesoura para destro, mas existe para canhoto? Por quê? Enfim, o cúmulo chegou quando eu estava assinando um papel na portaria e uma vizinha me viu assinando e ficou admirada por que eu escrevia bem sendo canhoto. Por quê? Porque ela teve que dar uma caneta para canhoto para o sobrinho dela porque, coitadinho, ele não estava conseguindo escrever na escola. Caneta para canhoto. É essa porcaria aí, é essa tragédia, é essa desgraça que você está vendo aí. Desto não precisa, mas canhoto precisa. Ah, qual é, né? Bom, um pouquinho sobre... agora você já entendeu como é a minha atitude em relação a isso. Agora um pouco da minha história em relação a isso. Eu cresci em escola pública no interior de vários estados brasileiros, eu aprendi a escrever no interior da Bahia. E depois fiz, acho que, metade do ensino médio, ensino fundamental, metade do ensino fundamental no interior de Minas Gerais. Eu não tive uma professora na escola, no grupinho, na época de aprender a escrever, que se preocupou comigo. Eu raramente não era o único canhoto na sala de aula. Geralmente era só eu mesmo. Na cidade pequena, as escolas tinham 20, 30 alunos cada classe. Então eu fui ver mais canhotos na escola quando eu fui para a faculdade, que aí tinha 60 alunos, aí você encontrava os três canhotos. E eu achava super engraçado que os outros dois canhotos sempre brigavam pela única cadeira de canhoto e eu simplesmente pegava uma cadeira de destro do lado e colocava do meu lado. Não tive muita atenção da professora a aprender a escrever. Tanto é que a minha letra... Hoje em dia, dane-se se a sua letra é bonita ou se você é feia. Ninguém escreve mais, todo mundo digita. Mas a minha letra era considerada ininteligível. Até por mim. Se eu escrevesse uma coisa muito depressa, se eu fosse ler na semana seguinte, eu não conseguiria escrever. Com o tempo, especialmente na adolescência, quando eu descobri canete inteiro e descobri caligrafia, que eu melhorei um pouco a minha letra. Eu não me empenho muito em melhorar demais porque, sinceramente, se você acha minha letra feia, o problema é seu. Porque desde que eu entenda o que eu escrevo, desde que eu gosto da minha letra, e eu gosto da minha letra, você não tem nada a ver com isso, eu não tenho que te agradar. Mas eu talvez tivesse aprendido a escrever mais rápido se a professora soubesse de uma coisa muito básica que eu vinha descobrir depois, adulto, que todo livro de caligrafia... Porque tem que tomar cuidado com essa palavra caligrafia. Porque se você procurar caligraphy em inglês, você vai descobrir que em inglês significa aquele texto todo complexo e artístico que é usado em convite de casamento, por exemplo. Em português, caligrafia quer dizer saber escrever. Em inglês, você vai procurando por o que a gente considera como simplesmente cursos de escritos, você vai procurar por handwriting ou penmanship. Caligraphy é o texto barroco, por assim dizer. Bom, mas qualquer manual de caligrafia, esse, por exemplo, que eu estou mostrando aí na tela, que é do século XVIII, ele traz uma simples página indicando como um destro deve segurar a caneta e deve se postar na frente do papel, e o canhoto, que é simplesmente espelhado. Então é assim, se você é destro, você provavelmente escreve segurando com três ou com quatro dedos. Eu não sei como é que segura com quatro dedos. A maneira mais tradicional é com três, mas muita gente segura com quatro. E acontece de você também ter tido uma professora ausente como eu e você aprendeu a escrever, sei lá, segurando assim a sua caneta. Desde que você consiga escrever e não canse a sua mão, o problema é seu. Mas essa é a maneira tradicional, né? Os destros seguram aqui assim. E parte do mito de que canhoto não consegue usar a caneta inteira, é essa ideia de que como você escreve, na língua portuguesa pelo menos, você escreve da esquerda para a direita, então você tem essa ilusão de que você está puxando mais a caneta do que você está empurrando a caneta. O que não é verdade. Escreve uma frase qualquer, escreve seu nome numa folha de papel, você vai ver que você puxa, você empurra, você esfrega de lado. Canetas de inteira na Alemanha tem algumas marcas, elas vendem uma pena que é supostamente para canhoto, o que é igualmente ridículo. Sabe o que é? É uma pena mais polida. Eu inicialmente achei que fosse uma pena que seria polida de um lado e não do outro, mas não, é só uma pena mais lisa. Então é bobagem. E o que também não te impede, se você quiser uma experiência um pouco mais fluida com a sua Lamy ou com a sua Schneider, de você comprar uma caneta marcada como canhoto. Vai em frente. Talvez esse mito de não se conseguir escrever com caneta tinteiro, ou ponta de pena, no caso de desenho, venha disto aqui. Esta é uma ponta de pena para desenho e caligrafia. Esta, em particular, ela é uma de iniciante. Então ela é mais fácil do que se eu pegar, por exemplo, essa outra aqui. Deixa eu dar um zoom para mostrar. Muito bem. Está vendo essa aqui? Essa é mais avançada. E essa que está aqui, que eu já deixei pronta aqui, é para iniciantes. Você vai notar que essas penas, elas não têm... Opa! O material na ponta. Elas não têm a bolinha soldada na ponta. Então, e eu aprendi isso a duras penas, quando eu era adolescente e desenhava nas horas vagas, que você não desenha assim, para cima. A caneta, a pena, ela vai enfiar no papel e pode até rasgar o papel. Você sempre faz o traço de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. E não é uma experiência muito agradável, porque essas penas, primeiro elas gastam, depois de um ano, ou até menos, dependendo do tanto que você desenha ou tanto que você escreve, você tem que trocar essas penas, porque esse metal aqui vai gastando com atrito com papel. E como ela não é polida na ponta, ela... Será que dá para ouvir? Deixa eu colocar perto aqui do microfone. Deu para ouvir? Isso não é agradável. Mas enfim. Então, essa aqui de iniciante, é até um pouco mais fácil do que aquela outra lá. Deixa eu pegar um pouco aqui. Eu estou usando a tinta vermelha Scrip, da Schaefer, que é a minha vermelha favorita. Então, se eu fizer um risco assim, está tudo bem. Para cima, essa aqui até saiu. A outra, ela enfiaria no papel. Essa aqui é um pouco mais permissiva, porque ela é para iniciante. Mas, se você fizer um curso de caligrafia, ou um curso de desenho com ponta de pena, essa é a caneta que você tem que tomar cuidado. Mas que ela sai. Eu não conseguiria fazer muito bem esse para cima com aquela profissional. Outra coisa que eu acho legal, justamente desse metal ser bem leve e gastar, né? É que você pode fazer uma coisa que é o sonho de todos os orixões, neste inteiro, que é flexionar. Opa! Fez... Fez... Como é que chama isso aqui? Road Rail. Fez trilho, né? Já está acabando a tinta já. É, acabou a tinta. Vamos lá, mais um pouquinho. Então, você pode flexionar. Sai fininho, sai super grosso. Bom, e em caligrafia, voltando ao assunto, você aprende a fazer o máximo possível de riscos de cima para baixo, usando a parte de baixo da pena. Talvez daí venha esse mito de que canhoto não consegue escrever, porque tudo que eu preciso fazer, e agora voltamos para aquele gráfico lá daquele livro antigo de caligrafia, é o seguinte, o destro, tanto o destro quanto o canhoto, eles vão se sentar na frente da cadeira com o papel aqui. O destro vai virar o papel 20 ou 30 graus para a direita, justamente para ele poder escrever, lembra, caligrafia foi inventada antes de canetas rollerballs, então, já tinha essa ideia de que é preferível você sempre se mexer de cima para baixo para ser mais fácil escrever. Você vai pegar a sua ponta de pena e você vai escrever aqui assim, segurar com três dedos, na verdade, você está segurando com dois dedos, porque você vai fazer este movimento, este terceiro dedo aqui é para apoiar a caneta. Tem todo o lance de que para você não se cansar muito, você vai fazer movimentos com o braço, porque esses músculos aqui cansam rápido, os músculos do braço não cansam, então você vai mexer para cima e para baixo com estes dois dedos, mas quem vai andar da esquerda para a direita da esquerda para a direita é o seu braço, porque se a gente ficar fazendo assim a gente cansa rápido. Muito bem. E o canhoto? O canhoto vai colocar um espelho aqui, ao invés de eu virar 20 ou 30 graus para lá, eu vou virar 20 ou 30 graus para cá, vou segurar a caneta igualzinho e vou fazer exatamente os mesmos gestos. Vamos lá. Opa! Já precisava do papel mata-borrão aqui, deixei lá no outro cômodo. Opa! Pronto. Não tem segredo. Esse é o jeito tradicional de se segurar uma caneta, de se sentar, de se posicionar a sua mão e de posicionar o papel. Nem todo mundo segue assim, porque não é só canhoto que sofre com falta de atenção de professores no grupo. Destros também. Uma caneta, qualquer uma, rollerball, esferográfico, caneta inteira, ponta de pena, pedaço de carvão, geralmente é segurado assim, mas como eu falei, algumas pessoas seguram com quatro, algumas pessoas seguram assim, algumas pessoas seguram assim, então eu já vi várias maneiras de segurar. E eu já vi gente escrevendo com o papel virado para tudo quanto é lado. Eu tinha uma colega na sétima série que apesar de ela ser destra, ela virava o papel que nem canhoto. Então ela escrevia de queijo para baixo. Achava fascinante aquilo. Bom, esse jeito aqui de escrever, em inglês, chama-se underwriter. Ou seja, você escreve debaixo do papel. Isso é importante porque meus dedos estão várias linhas abaixo do texto que eu estou escrevendo. Se eu usar, por exemplo, uma caneta tinteira, adequada, com uma tinta generosa, num papel que vai... Está vendo? Isso aqui, não secou ainda. Esse blob que fez aqui. Não secou ainda. A gente fez seu róptido e já secou. O róptido não tinha secado ainda, há quanto tempo que eu estou falando. Não é conveniente se eu ficar esfregando a mão em cima, porque vai fazer isso aqui. Então, esse jeito de escrever com a mão abaixo é o jeito ideal, é o jeito que você encontra em qualquer curso de caligrafia, qualquer caderno de caligrafia, por mais novo, por mais antigo, por mais simples que ele seja. O Dessa é a mesma coisa. Vai escrever debaixo. Agora, é muito comum você ver canhotos, como eles não tiveram nenhuma orientação quando criança, ou não saberem. Muitos destros também, na verdade. Ou ficar com o papel reto, de modo que, ao escrever, você está escrevendo na mesma... A sua mão está em cima da linha. Então, à medida que você escrever, quando você chegar no final, a sua mão está passando por cima. Se for lápis, vai sujar a sua mão. Se for caneta tinteira, vai borrar tudo. Destros também tem esse problema, porque quando você faz isso, você pode não estar esfregando a mão em cima da linha que você escreveu. Mas você vai passar a mão em cima dela quando você começar a próxima linha. E tem o jeito... Como é que chama? Overrider. Que é um outro jeito que é muito comum você ver canhotos escrevendo. Por exemplo, o John Stewart, que apresentava o Daily Show, ele é um super overrider. Ele escreve para cima, mas tão para cima que ele faz um gancho com a mão. É assim, provavelmente canhotos que fazem assim aprenderam olhando para destros. O destro vira um pouco o papel. Então o canhoto vira também. Só que não vira para o lado dele, vira para o outro lado. Então ao invés do espelho estar aqui, o espelho está aqui, na diagonal. Então o canhoto escreve... É assim. É que o John Stewart chega a fazer assim. Mas aqui, resolve o problema de você esfregar a mão logo depois que você escreve. Só que se essa tinta levar mais do que 30 segundos para secar, quando você estiver na terceira linha, você vai começar a passar a mão nela e aí você vai sujar a sua mão. E o interessante é que a minha letra muda quando eu faço isso. Esta é a minha letra... Overrider. Eu meti a mão aqui. Está vendo? Aqui em cima é aonde a minha mão estava. Então várias linhas para baixo eu estou manchando. Mas por exemplo, esta tinta aqui, que é uma tinta mais seca, com uma pena mais fina, já secou. Essa é a minha letra Overrider. Minha letra Underrider. Vou escrever a mesma frase de novo. São duas letras diferentes. Então esse é o segredo para eu escrever canraneta tinteira se você é canhoto. Algumas dessas dicas aqui até servem para o destro. Evite ficar com o papel muito reto. Vire ele em alguns ângulos um pouco, para a direita, para você não precisar jogar o ombro para frente. Isso cansa. Se você for canhoto, você vai virar ele para o lado de cá. Também para evitar jogar o ombro. Se você está satisfeito com a sua letra, se você está segurando de um jeito não tradicional, mas não cansa a sua mão, não tem problema. Se você sente fadiga ao escrever um terço de uma folha, procura ver se você não está apertando demais a caneta, o que é muito comum quando a gente cresce escrevendo com esferográfica, se brigar com a esferográfica para ele escrever. Ou com o rollerball, né? Vê se você não está segurando demais a caneta. Lembra, a caneta está descansando nesse terceiro dedo aqui e esses dois dedos aqui são só para fazer esse pequeno movimento aqui para cima e para baixo. para você subir no L, subir no B, descer no P. E o seu movimento tem que ser feito com o braço, com o cotovelo. Mas se você escreve espelhado assim, ao invés de espelhado assim, e sua letra sai, você não se cansa, também não tem problema. Para as vezes que alguém encher o saco de você porque a sua letra é feia e porque você é canhoto, faz que nem eu fiz na quarta série e dá um soco no nariz do garoto. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.